Estou falando de assuntos policiais porque o mês de março começou com operações deflagradas pelas forças de segurança no leste mineiro. Em governador Valadares a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prendeu na manhã de hoje um homem por envolvimento com uma facção criminosa do bairro Santa Helena, a mesma que deflagrou o toque de recolher. Cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela terceira vara criminal de governador Valadares foram cumpridos em alguns endereços indicados anteriormente pela justiça. A prisão em flagrante de um homem suspeito de vender munições a uma organização criminosa foi o ponto alto da ação da Polícia Federal, que recebeu o nome de Ricochete. Durante as investigações nós constatamos um possível CAC que estava fornecendo armas de fogo e munição para essa associação criminosa. Por causa disso a gente representou junto ao Poder Judiciário competente e obtemos cinco mandados de busca e apreensão na data de hoje que foram cumpridos. Treze armas de diferentes calibres e uma enorme quantidade de cápsulas e munições foram apreendidas e levadas para a sede da Polícia Federal para serem catalogadas. A gente conseguiu localizar treze armas de fogo de diversos calibres, 357, 38, calibre 12, etc. Diversas munições, diversos acessórios, lunetas. E essas armas deveriam estar cauteladas em um determinado endereço e não estavam. Então, além do comércio ilegal de arma de fogo que ficou demonstrado nos autos, há também a posse ilegal de arma de fogo porque ele estava possuindo essas armas em endereço não permitido e também tinha uma arma não registrada no local. Durante as investigações, a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, monitorou as redes sociais do colecionador e por onde ele exibia as fotos do armamento. Ele ostentava essas armas em redes sociais, inclusive praticando omissão de cautela, porque ele acabava colocando esses armamentos aí, dando facilidade para que menores de 18 anos se apoderem desse armamento. Então, isso também é um crime previsto no Estatuto de Desarmamento. Durante as investigações da Operação Ataúde, foi revelado que o alvo praticava o comércio ilegal de armas e munições para associações criminosas em atividade na cidade de Governador Valadares. Ainda segundo a polícia, se as suspeitas forem provadas, o investigado responderá pelo comércio e pela posse de arma de fogo, cujas penas máximas somadas podem chegar a 15 anos de reclusão. O comércio de arma de fogo é de 6 a 12 anos, ele vai responder ainda pela possível posse ilegal de arma de fogo. Então, ele tem autorização para ter arma de fogo, ele pode ter arma de fogo, não tem problema nenhum. A partir do momento que ele passa a comercializar, ele já incorre em crime. Ao longo das apurações, nós identificamos que o indivíduo, um atirador esportivo, estaria em tese fornecendo munições aí para uma associação criminosa atuante no bairro Santa Helena. Associação essa, inclusive, que determinou no mês passado o toque de recolher em nossa cidade. Então, é fruto, é decorrência dessa operação. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado identificou transações financeiras entre esse indivíduo e essa associação que culminou no pedido de busca e apreensão. E na data de hoje, nós deflagrando essa operação, nós conseguimos apreender diversas munições, armas e carabinas. Obrigado. 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 Obrigado.